É que na verdade, a bomba está na parte, só um segundo, e ela está em um lugar bem visível e aberto, ok? Só o seguinte, nós começamos, nós vamos começar, não vai começar tão avançado, a atraso da bomba, ok? Sim, a gente plantou a bomba, sim, um, 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 é o código. Sim, a gente vai defender, pode deixar, pode deixar, tá bom, tchau, mãe. Mãe, né? Segura aí, segura aí. Vamos comigo aqui, que é no meio? Ok, já avançou um aqui, e eu quero ter certeza de sempre que está vazio. Deixa aí, a gente vai avançar. Mais três. Onde? Eu pego, eu pego. Se esconde, deixa ele aparecer, deixa ele aparecer, não atira. Eu, essa aqui, se eu der a volta ali, eu pego eles. Vocês ficam aqui? Peguei o cara da parte amarela, eu vou avançar, está na escuta? Quero dar o alicate na joelha e dar o pezinho para o cara da sua frente subir aí. Muito boa, muito boa. É, estou querendo enxergar. 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 Tchau, tchau.